Tua fé te salvou. Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, ao canal Orações e Canções. Quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Capítulo 17, versículos 11 a 19. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto poterra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse, Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amado irmã, hoje Jesus nos fala da gratidão. Como é bom quando nós ajudamos alguém e como é bom quando nós recebemos também alguma ajuda. E melhor ainda, quando nós recebemos esta ajuda e nós agradecemos. Agradecemos de todo o nosso coração. Este evangelho de hoje, percebam que dez leprosos veem Jesus e de longe gritam por Jesus. Jesus tem compaixão e diz a eles e de apresentar-vos aos sacerdotes. Meus irmãos, percebam que Jesus fala para eles irem apresentar-se aos sacerdotes. Só vai se apresentar ao sacerdote quem já está curado. Eles ainda não estavam curados, mas eles creram na palavra de Deus e foram se apresentar aos sacerdotes. Enquanto estavam caminhando para esta apresentação, eis então que são curados. Nove deles continuam o seu caminho para se apresentarem aos sacerdotes. Porém, um, tamanha felicidade, tamanho é o agradecimento em seu coração e retorna para agradecer a Deus. Meus irmãos, vejam que este leproso, além de receber esta cura do seu corpo, ele recebe também a salvação, pois ele reconhece ali em Jesus o Deus vivo no meio de nós e se prostra aos pés de Jesus, dando graças a Deus por este milagre. Que nesta quarta-feira, dia da proclamação da República, possamos nós também nos prostrar aos pés de Jesus, dando graças a Deus, gritando a Ele, Mestre, tem piedade de nós, vinde ao nosso encontro, dá, Senhor, a todos nós, a cura do corpo e da alma. Reconhecemos tu, Jesus, como o nosso único e soberano, nosso Deus vivo, aquele que está aqui, no meio de nós, nos guiando, nos levando sempre ao reino dos céus. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha e compartilhe. Vai, a tua fé te salvou. E built-on, tudo, até que, Vamos lá. Vamos lá,